Hoje, 3 de julho de 2023, nós voltamos a falar com o ítalo-argentino Mariano Gazzola, há pouco eleito vice-secretário para a América do Sul do TG, o Conselho Generale e a conversa hoje com ele é sobre o projeto de lei do senador governista Roberto Menia, que pretende impor limites e condições novas à transmissão da cidadania italiana Iurissanguinis. Bom dia, Gazzola. Que posizione prende davante a este desenho de legis que, de acordo com o autor, o senador, seria direto a controlar, especialmente a América do Sul, onde, segundo ele, a vendida dos cidadãos e dos passaportes italianos. Sim, mas guarda, eu tive a possibilidade de ler a proposta do senador Menia, sono andato proprio a ver no registro do senador que cosa aveva escrito. Eu, sinceramente, o dico, não sei, forse l'ha escrito em triestino ou em outra língua, ou na língua do velho, porque não se capisse proprio nula o que lhe escrito. Eu, sinceramente, é um compilio de ideias colocadas ali, na carta, evidentemente, é uma proposta feita, assim, rápida, ou, em espanhol se diz a lasas puradas, ou, ao voo, para fazer alguma figura com alguns que eu queria, não sei, satisfaz, mas, como projeto, é muito, muito debole, que se contradicono, também tem um erro de batidão, porque na proposta diz que o direito da cidadania italiana é reconhecido aos seus objetivos que demonstram de ser ascendentes, quando, na verdade, deve ter feito de descendo, não ascendentes, porque é o próprio ao revés que funciona. E, assim, eu penso que isso, que se é uma coisa feita propriamente ao caso, ao voo, para fazer uma boa figura, e, bem, quando você lê, você entende que de velho não tem nada. E, Gasola, tudo bem? Isso se vê subito que é uma coisa que parecem também improvisada, uma coisa de improviso. Sim, totalmente. Mas, intanto, ele referiria, por exemplo, as coisas que diz o Ministro do Interno, as coisas que dizem aqui, nos consulados, essa coisa de que somos troppos, esse negócio de cidadania, etc. Parte também de um politico, que não é um politico qualsiasis. Ele é um deputado quatro, cinco vezes deputado, e é também o deputado do Partido Fratele d'Italia, que controla, digamos, o italiano no mundo. é um deputado, um deputado, scusa se te interrompo, um deputado, um deputado, um deputado, um deputado, e um deputado, ou um deputado, não é que que seja que controla tudo, esperamos de não, que é uma grande experiência, isso é o que tem sorpreso um pouco a todos, mas é uma proposta de lei, ainda não é lei, que assim como é escrita, não o seja mais, que combina duas coisas que praticamente fareia impossível que quem é cidadão italiano, quem é italiano de identidade italiana possa ter reconhecimento da cidadania, aquela limitação ao terceiro grado, não se capisse porque é o terceiro, que combinada, pois não é só a limitação, é combinada também com a conhecimento da língua italiana, ou seja, todas as duas coisas, não se capisse, por exemplo, como é escrito, se um minorenne deve também demonstrar a conhecimento da língua italiana, então como faz um bambinho de um ano e meio a demonstrar, ou se não, por isso nós falamos de uma coisa improvisada, feita assim ao voo, sem nenhum narrativo, sem nenhum argumento jurídico, é uma proposta, segundo mim, é uma proposta para fazer um pouco de fumo e atirar a atenção, nient'altro. Lei intende que essa coisa não vai avanti, mas pode ser também mudada nas commissões, não é verdade? Não é verdade? Tantos dizem que o que preocupa mais é a oportunidade de novo, novamente, de colocar no tavolo esse discorso, que agradece tanto tantas pessoas dos outros schieramentos políticos, etc. Não temos, a sua aviso, a sua aviso, não devemos preocuparmos? Não devemos preocuparmos, devemos preocuparmos, é outra coisa, certo que é uma proposta que, ao menos, até agora, não é nem calendariçada nos trabalhos de nenhuma commissione. Pós, seguramente, quando virá considerada, quando virá calendariçada, ci sarão outros senadores, outros senadores, em caso, senadores, porque ele vai apresentado ao Senado, ele é senador, que farão as suas propostas, que será uma discussão, uma discussão em que, se auguramos, façam também parte dos organismos de representação, o Comitê, o Comitê, o CISIE. Aqui, este é um tema muito delicado, que pode só encontrar uma luz, pode só nascar, pode só realizar, se há uma discussão importante, ampla, fatta um pouco da todos, se não é claro que uma proposta botada assim, um espalho ao céu, uma proposta botada a todos, não sei qual procedimento pode haver. Mas nós devemos preocuparmos, no senso de fazer nós, como comunidade, como organismos de representação, uma nossa proposta que seja uma proposta giusta, uma proposta que garantisse a quem tem identidade italiana, a quem tem identidade italiana, seja qual seja a geração, o direito a ser reconhecido, o que é um cidadão italiano. Esse é um tema que, de acordo com o que se sabe, nem dentro do CISIE cê uma unanimidade, não é verdade? As pessoas se dividem, um entende que é possível limitar, o outro não... O que você intende fazer na América do Sul, que conhece bem, a tua área de atuação, onde forse é a maior comunidade italiana no mundo, com todas essas características que temos. Por exemplo, em Brasília, foram também proibidos de falar inglês dois ou três vezes. Aqui foi um bloco, digamos, de consulado para aceitar as solicitudes. Tudo isso, em conjunto, forma um panorama um pouco... Você sabe que esse tema preocupa muitos. Sim, sim. O que você intende fazer como CISIE para discutir ou arrangir uma proposta um pouco melhor de aquela? É um tema sensível. Nós, como CISIE, o colocamos em ordem dos trabalhos da terceira commissione, que é a commissione dos seus direitos civis, em que o Brasília é mais que bem representado, porque o vice-presidente da commissione é Daniele Tadone, que sabe bem defender os direitos e as expectativas dos italo-brasileiros, como também todos os outros italo-descendentes da América Latina. A commissione fará o seu trabalho, ou seja, escoltando todas as nossas comunidades, porque, como você bem disse, não tem uma característica particular, tem uma história particular, uma história particular, uma história particular. Bem, de ali se fará uma proposta única, é o mais condivisível possível de todos, de maior quantidade de consigliere. É claro que ter uma proposta de unanimidade me parece um pouco difícil, mas vamos tentar chegar a um ponto de encontro o mais amplo possível. Portanto, a vigilância, digamos, tem do CGEA sobre esse tema, não? Sim, sim. Para não deixar libero essas propostas. Não, não, certamente que nós a nossa voz a fazemos sentir, e a fazemos sentir no senso que não possam existir limitações de geração. Ou seja, uma pessoa que é de 8ª geração, mas tem uma consciência de Itália e tem uma identidade italiana, não é que deve andar a viver em Itália, como diz Mania, no seu projeto. Ou seja, tem todo o credito de ser reconhecido o que é, que é um italiano. Isso é inégociável. Então, a linguagem, a linguagem é um dos elementos que pode indicar uma apartenência à comunidade. Não é o único. Ou seja, podem também existir outras, não sei, qualquer prova sobre cultura generais, ou outros métodos de verificação de esta apartenência. Então, olha, tem um antecedente, que é a lei dos trentinos, famosa, chamada lei dos trentinos, da 379. Lí, então, as pessoas mostramam a sua apartenência ao cepo italiano, não só com a linguagem, mas com outras declarações de associações, de entidades, que declaravam que, efetivamente, o senhor e tal partecipava da comunidade. Não era a linguagem, o ponto, excluente. É um em mais de tantos outros elementos que podem ter em consideração. Também porque conhecem bem a realidade brasileira. Por exemplo, nós temos no sul do Brasil, esse fenômeno que chamam-se italiano. É um dialeto italiano que todos entendem. E isso seria também uma boa demonstração da apartenência. que se mantém. Não é verdade? Certo. Certo, certo. E também, na Itália, existem pessoas que não falavam a língua italiana. Exatamente. Exatamente. A Bolsano, por exemplo, aquilo que indica que o italiano é um elemento, mas não é um elemento excluente, que impedem de ser reconhecido. o que seja. Exatamente. 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 Preocupa sempre aquele argumento um pouco diretto à América do Sul, um pouco de preconceito, um pouco de prejuízo. Sim, de prejuízo. Sim, sim, sim. É preocupante, mas não é uma novidade. É tempo que lutamos contra esse prejuízo. É verdade. É verdade. Outro. Permete-me dizer também. O que me sorpreende é que foi apresentada da um área política que candidata e fez eleger um senador que não falava italiano. Um senador e um deputado. Sim, sim. Um deputado era da outra parte política. E que não sei se é da terceira geração, forse é de mais. É pecado que com isso se dimenticam que aqui, e aqui, proprio em Sud-America, se são sbarcados milhaia de italianos nos séculos últimos, toccados pela fama e assim. E assim. Nós estamos novamente numa situação, não sei nem como dizer. É um prejuízo. É um prejuízo. É um prejuízo. É uma improvvisão para farsi notar num momento particular, num momento determinado. É assim. Poi, vedremo. Com calma se fará uma discussão que se deve fazer, e também seriamente. Nós estamos em um momento em que... o número é que preocupa tanto essa gente, certos políticos, também do setor diplomático, burocrático, etc. no? Esse tema nos sempre nos serviços consulares, não? Certo. E esse seria também um tema da enfrentar subito com o novo CGE, não? Sim, nós temos constitucido, na Assembleia Plenaria, na Assembleia Plenaria de Insediamento, que, como se sabe, a maior parte do tempo é destinada a todas as práticas burocráticas da Constituição, dos distintos órgãos de eleições. da Assembleia Plenaria, nós temos constitucido, como Assembleia Plenaria, um grupo de trabalho sobre serviços consulares, para dedicar o espaço e o tempo giusto para considerar esse tema, que certamente é uma prioridade. Naquele sentido, as palavras do Sotosegretário Sili, do Ministro Tajani, que o têm indicado como uma prioridade, dá um pouco de solievo. Evidentemente, o fato que os serviços consulares precisam de um intervimento preciso e temporâneo, contemporâneo, se vê que o governo lhe recepido, e bem, esperamos, esperamos, esperamos que davvero ci siano degli interventos em este setor. Obrigado, Mariano, lascio libera a parola per te, per fare as suas considerações que você quer fazer, não tenho perguntado como vai. Não, não, bem, eu tanto te ringrazio por esta possibilidade de falar sobre este tema, e eu gostaria de assicurar o que dissevamos antes, todos os nossos nacionales, estamos ocupando de este tema, não é que estamos preocupados, estamos preocupados de riuscire a dare uma solução giusta ao tema da reforma da lei de cidadania, e ocupados e, de mais, de mais, de mais, de mais, soluções, sobre os serviços consolados, que é a prioridade como hoje, é a prioridade número 1. da lei de cidadania, de mais, e, de mais, de mais. Obrigado.